Pergunta na moral pra vocês. Vocês acham que o Atlético fez um grande jogo contra o São José? Eu acho que não. Eu vou ser bem sincero aqui. Eu não acho que o Atlético tenha feito um grande jogo. Comenta aqui embaixo. Ah não, acho que o Atlético foi muito bem. Acho que o Atlético foi muito mal. Acho que o Atlético fez uma partida, podemos dizer assim, irregular. Uma partida nota 6. E eu vou falar uma parada pra vocês. Eu acho que o time, de certa forma, sentiu falta do Teranjo. Mas, sem Teranjo, e não fazendo um grande jogo, o Atlético fez 5 gols. Aí você pode me falar o seguinte, pô Thiago, mas obviamente é pelo nível do São José Ense. Eu acho que não. Eu acho que o São José Ense fez até uma boa partida e é um time extremamente organizado. Eu acho que se não fosse o São José Ense, se esse time organizado, ele ter feito uma boa partida, o Atlético poderia ter feito mais gols. Porque o Atlético, ele começa muito bem, fazendo dois gols ali em menos de 15 minutos. O que tira qualquer possibilidade do São José Ense ficar na retranca. Eu tava com esse receio aqui. Ah não, o São José Ense vai ficar na retranca, vai ficar na retranca. Quando você tem um começo arrasador, como o Atlético teve, E, obviamente, sendo um mata-mata, você obriga o time que supostamente poderia ficar trancadinho lá atrás A sair, a jogar. E isso naturalmente gerou espaços e ao longo do jogo o Atlético foi aproveitando esses espaços. Mas eu não tô querendo falar, assim, de como os gols surgiram. Eu tô querendo falar sobre esforço. Sobre a lei do esforço. O Marcelo Beckler, uma vez, fez um vídeo falando sobre o Paris Saint-Germain E falou que o PSG, ele não consegue conquistar a Liga dos Campeões Porque, na maioria das vezes, ele conquista as coisas muito fácil Lá no campeonato francês E a lei do esforço mínimo impossibilita que o PSG tenha grandes conquistas E eu fico pensando nessa lei do esforço mínimo com o Atlético Durante temporadas e temporadas e temporadas e temporadas Mesmo temporadas vitoriosas da história do clube O Atlético, ele teve que se esforçar muito pra conquistar qualquer coisa Pra ganhar um simples jogo, em muitos momentos, era um parto Era um parto, rapaziada Em 2021, um ano que a gente conquista a América pela segunda vez Ganhar qualquer jogo era muito difícil Muito difícil Até mesmo na temporada passada Tá com dificuldade de focar essa câmera Até mesmo na temporada passada Existiram momentos ali que, enfrentando times fortes ou times fracos O Atlético, ele tinha dificuldade Pra conseguir chegar ao gol adversário Pra conseguir ganhar jogos E até mesmo no começo desse campeonato paranense Jogou contra o Aruco, o Atlético suou pra ganhar Contra o Maringá, o Atlético suou pra ganhar Contra o Cianorte, ele suou pra ganhar E quando o Atlético, ele pega dentro do contexto ali, dentro do campeonato Um adversário que até tem um bom nível E ele consegue construir um resultado de 5 gols Contra esse adversário E se esforça pouco pra isso E ainda mesmo sem o seu melhor jogador Eu acho que é um sinal muito claro de evolução Eu acho que é um sinal muito claro Que esse Atlético, ele tá crescendo dentro da competição Se você precisa de menos esforço É até matemático Se você precisa de menos esforço Pra produzir Tanto quanto Ou até mais do que você precisava Em outros momentos que você se esforçava muito Você tá num caminho ideal E eu acho que o caminho desse time do Atlético Do Paulo Turri e tudo mais Ele é um caminho ideal Ele tá num caminho ideal O Atlético, ele tá num caminho certo Hoje Basicamente sem 4 titulares A vitória, ela foi tranquila A vitória, ela foi suave E eu fico pensando No campeonato brasileiro Quando esse time, ele estiver no nível anímico Ali, querendo se dedicar à partida Quando esse Atlético Querer botar o 100% ali Vai ser muito difícil Para esse Atlético Nas outras competições Porque a cultura da vitória Ela já tá instaurada Na cabeça do elenco O Atlético, ele não gosta de perder O Atlético, ele não aceita fácil a derrota Aí, beleza Esse já é um ponto inicial Pra você não perder Aí, a partir do momento Que você precisa de pouco Pra se aproximar da vitória Cara, você tá num caminho muito Positivo Óbvio que eu não sei Se o Atlético vai ser campeão Se o Atlético vai terminar no G4 Se o Atlético vai pra Enfim Pra qual destino ele vai ter nas Copas Mas Eu consigo ver O que os outros clubes Vêm fazendo no campeonato estadual Eu consigo ver Que ganhar o jogo hoje Em campeonato estadual Não é simples Que ganhar o jogo hoje Em campeonato estadual Não é fácil E o Atlético Ele vem conseguindo Com cada vez mais tranquilidade Ganhar jogos Então isso é muito prazeroso Isso é muito suave Isso é muito Legal de perceber Como o clube Com menos E sem o Terence Que é um ponto muito importante Que é o cara que resolve problemas Que é o cara que desequilibra Que é o cara que apresenta Algo diferente ali na frente Consegue ganhar jogos E ainda marcar 5 gols Vamos pensar Como esses gols Eles foram construídos Primeiro gol Passe de ruptura do Zé Construção de 3 zagueiros Passe de ruptura do Zé A bola chega Eu acho que no Canob O Canob dá pro Eric Eric pro Kelvin Kelvin cruza gol Não precisou do Terence Não precisou do Pablo O artilheiro Não precisou do Coelho O cara mais habilidoso ali Ou do Vitor Bueno O gol ele aconteceu naturalmente Ele aconteceu porque Os jogadores se encontraram Com facilidade E por acaso A bola entrou ali Não precisou de muito Pra se fazer um gol O gol saiu de maneira coletiva E ele aconteceu naturalmente Vocês lembram no passado O parto que era Pro Atlético fazer gol Rapaziada O Atlético Ou precisava do Vitor Rocha Ou precisava do Terence A gente tá falando De Zé Ivaldo A gente tá falando de Canob A gente tá falando de Eric A gente tá falando de Kelvin Hoje esses caras São suficientes Pra produzir um gol pro Atlético Cara, isso é muito animador Isso é muito positivo Isso é muito promissor Porque quando a bola Passar por Terence Quando a bola Passar por Vitor Bueno Quando a bola Passar por Pablo Quando a bola Passar por Rocha A tendência é que o gol Saia também Mas esses caras Naturalmente Eles vão ser mais marcados E se você não tem Dependências ali Se você não tem Uma Terence Dependência Pra fazer gols Ou cinco gols E você vê outros protagonismos Nascendo Por exemplo Do Vitor Bueno Significa que sua equipe Ela Vai tá muito Mais próxima De conseguir Coisas grandes De conseguir Coisas fodas Sem depender De um jogador Específico Porque esse jogador Específico Nem sempre Tá à sua disposição Então assim Essa vitória Contra o São José Acho que ela dá Um recado Muito legal Jogo tranquilo Jogo que o Atlético Não se esforçou muito Jogo que as coisas Aconteceram naturalmente Sem o melhor jogador E vitória grande Vitória expressiva Não é que a gente Vai sair goleando Corinthians São Paulo Palmeiras Mas É que Quando a gente Enfrentar times assim A gente já sabe O caminho do gol A gente já sabe O caminho da vitória O Atlético Ele tá conhecendo Esses caminhos Óbvio que o caminho Da vitória contra o São Paulo É muito mais longo Que o São José Mas Se você tem ali A rota Se você tem o mapa Fica muito mais Fácil Dá pra dizer que o Atlético Ele conseguiu um mapa Da vitória Esse estadual Tá servindo pra isso Pro mapa da vitória Pro mapa De potencializar jogadores Pro mapa De não depender Os jogadores O Atlético Ele tá conseguindo o caminho Se ele vai Seguir esse caminho Positivamente ou não A gente vai ver Nas principais competições Mas são bons indícios O Atlético Até agora Ele não errou a rota O Atlético Ele tá seguindo a rota Direitinho Faltam sei lá Muitos e muitos E muitos quilômetros Mas Dá pra dizer que a viagem Do Atlético Na temporada De 2023 É uma viagem Que se inicia Bem sucedida Valeu Tamo junto É nós Rapaziada Forte abraço Tchau